Oi, pessoal! Como estão vocês nessa quarentena? Uma preocupação grande que fica o tempo todo em todas nós, terapeutas. Como a gente vai fazer para que, nesse período de quarentena, a criança não perca oportunidades de aprendizagem, não perca estímulos? Como que a gente continua mantendo o tratamento dela online? Esse atendimento online nós já temos há muito tempo, há anos, na nossa clínica. Temos pacientes de fora, de outros países. Então, a gente já tem um protocolo que dá muito certo, que é muito parecido com quando a pessoa está lá no nosso consultório, só que, dessa vez, tem uma tela no meio. E, é claro, a maior diferença é que não seremos nós, terapeutas, aplicando. Mexendo com a criança, brincando com a criança, dando os estímulos. E, sim, a gente precisa passar para quem? Para o cuidador, passar para o pai, para a mãe, ou para a pessoa que está para a avó, ou para a babá, para a pessoa que está com a criança, numa maior parte de tempo agora, nessa quarentena, aplicar para a gente. Todas as sessões, inclusive as sessões pessoais, elas deveriam ser muito bem organizadas e estruturadas. Algumas vezes, a gente entra na sala, começa a brincar com a criança, faz o que a gente aprendeu na faculdade, mas não tem uma programação, não tem objetivos claros, metas, e a gente não consegue também passar para os pais continuarem em casa. Então, é uma rica oportunidade, esse período, de a gente repensar um pouco na nossa própria prática. Alguns pontos importantes. Primeiro, sempre tem que conter treinamento, coaching parental para os pais das nossas crianças. Sempre nós temos que incluir isso no nosso plano terapêutico. Os pais precisam saber tudo o que acontece dentro da sala. Precisam saber replicar os programas em casa, nos outros dias e horários da semana. Mesmo que essa nossa criança, esse nosso pacientinho, tenha 10 horas de especialista por semana, ainda assim, os pais que sabem, as babás e os cuidadores que sabem aplicar e continuar esses estímulos em casa vão potencializar muito esse tratamento, vão fazer muito mais horas de contato com essa criança, de estimulação adequada com essa criança. Então, primeiro ponto, incluir coaching parental. Não sabe dar o coaching parental? Faz o nosso curso online de treinamento para pais que te dá a certificação de coaching para você poder aplicar o coaching parental. Muito bem. Outro ponto, os programas. Os programas precisam estar claros, precisam os objetivos. A nossa sessão não é de entretenimento. A nossa sessão tem etapas. Tem etapa 1, etapa 2, etapa 3. Essas etapas estão num outro curso que é para terapeutas, um curso de ATs, que nós também disponibilizamos. Está tudo no nosso site. Eu vou deixar o link aqui com a descrição dos cursos para vocês verem isso daí. Mas o fato é que nós precisamos de um programa estruturado, claro, para todo mundo. Qual é o nosso objetivo? Como que a gente vai buscar esse objetivo com a criança? Então, para crianças que conseguem interagir no vídeo, nós vamos fazer pedidos diretos. Quais os pedidos que nós vamos fazer? Baseado nos programas, geralmente. Segmento de comandos. Então, nós vamos analisar o ambiente dessa criança e pedir para ele fazer coisas. Pedir para brincar, para esperar a sua vez com o mesmo brinquedo do outro lado da tela. Mas a maioria das crianças com autismo não vai conseguir fazer isso sozinho na tela. Porque ainda são pequenos os nossos pacientes ou ainda não tem essa habilidade. Então, como é que a gente faz? Tem que ter um mediador, tem que ter alguém junto, um adulto junto, para aplicar o que nós pedimos. Então, temos duas opções. Primeira opção, você pedir para a família gravar vídeos para você avaliar o comportamento, que está inadequado, que precisa melhorar. E aí você já leva sugestões na sua sessão. Segunda opção, ao vivo ali na câmera, você pede para o pai ou para a mãe ir para o chão com a criança e você vai ensinando o passo a passo de como brincar, como se aproximar, como fazer um pouco do que a criança quer. Agora, pai, pede a sua variação, pede programa, mas o programa tem que estar claro. Então, o principal é ter um programa estruturado, explicar para os pais esse programa, ver se faz sentido para os pais. O que você colocou ali? Olha só, nós precisamos, por exemplo, aumentar o contato visual dessa criança quando a gente está numa distância de mais de um metro. Ou, quando você estiver em outro ambiente, você chamar essa criança, ela tem que ir te atender e falar o quê? E olhar e fazer contato visual. Imitação, nós precisamos estimular imitação, brincar funcional. Essa criança precisa fazer uso de objetos com mais de uma função. São várias etapas que a gente tem, vários pré-requisitos comportamentais para essa criança evoluir. Então, isso tem que estar claro, discutido com os pais. Então, nós sempre começamos a sessão ouvindo os pais. O que ele fez nesses dias que você acha, pai, que não foi legal, que precisamos mudar? Ok, entendi. Então, você pega a demanda dos pais, daí você apresenta a sua demanda. Hoje eu programei essas e essas e essas atividades, porque fazem parte do programa de brincar, imitação, pareamento, discriminação, cognição, comportamento verbal. Vamos fazer essa lista hoje, pai, mãe? Vamos. Então, vamos lá. Senta no chão com ele e começa a brincar. Agora, pede tal coisa. Agora, pede essa outra. E o pai vai sendo monitorado a aplicar conforme você faria no consultório. Não tenha medo de passar conhecimento. Não tenha medo de explicar para os pais como fazer. Não tenha medo de disponibilizar o seu programa. Isso vai ajudar muito as crianças e as famílias. A gente não sabe quanto tempo essa quarentena vai durar. Então, esse é o caminho das pedras. É você ouvir essa família, orientar os pais, explicar para os pais como tirar resultado, como brincar com um pouquinho de demanda também. E apresentar um programa da criança estruturado por etapas para ir para o chão buscar esses objetivos. Está claro? Estou super à disposição de vocês aqui nos comentários ou lá no Instagram, arroba maíra gaiato, para a gente conversar mais sobre isso. Beijo. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.